E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Gustavo e Rã, e cara, tô aqui pra comentar hoje sobre os games que foram anunciados na PS Plus de junho, mano. E eu tenho a comentar que depois de muito tempo, finalmente, a PS Plus está nos oferecendo jogos que realmente vale a assinatura que a gente está pagando, mano. Como vocês podem ver, um deles anunciado aí é o Naruto Toboruto, é Shinobi Striker, né mano, que é um jogo que você cria, o seu próprio shinobi, e você pode estar enfrentando e participando de diversas batalhas. O outro jogo é este daí, da Nickelodeon All-Stars Brawls, que é um estilo de Brawlhalla. E o outro, finalmente, jogo que, ao meu ver, é o melhor de todos da lista, é este aí, o God of War 2018, mano. Ao meu ver, esse jogo foi dado na PS Plus deste mês, porque até mesmo ele deve ter batido já, deve não, bateu as metas de venda que o jogo tem que vender, de lançamento e pós-lançamento. E também é um bom marketing, mano, para o God of War Ragnarok, mano. O game já vendeu o que tinha que vender e agora está chegando o God of War Ragnarok para nós. Então, eu acho muito justo eles estarem disponibilizando este game do God of War 2018 este mês para nós, gratuito, via PS Plus, mano. É isso aí. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e até a próxima.